Minha vida, minha coisa linda, qual é que vocês estão aí? Bom dia, porque agora é 8h30, é quase 8h30, 8h27 por aí E vou fazer uma rotina facial com vocês simples, usando só produtinhos da senhora Avon Então já deixa aquele like bem cheiroso, maravilhoso do nosso amor, se inscreve no canal, aquela coisa de sempre Se você é avonzeira, se você gosta da Avon, se inscreve, fica por aqui minha amiga E bora começar essa rotina super básica Começamos lavando o rosto, que eu já lavei, meu rosto tá até esturricado, tá até meio branco Lavei eu com sabonete de carvão, que tira toda a oleosidade, eu gosto muito desse sabonete Aqui em casa todo mundo usa, vou deixar uma fotinho dele pra vocês saberem o que eu tô falando Ele é muito bom pra quem tem pele super oleosa, tá? Se você tem uma pele mista, eu nem indico, porque ele realmente deixa a pele bem, bem, bem limpa Tipo, ressecada, entendeu? Mas é por conta da grande oleosidade, né? Pra quem tem Então ele resolve pra quem tem a pele mega oleosa E como eu tenho a pele oleosa, eu uso, em casa todo mundo usa Agora nós vamos passar um tônico ou uma água micelar Eu gosto de passar essa água micelar da Clear Skin Porque ele também combate espinha, ó, essa daqui Eu amo, não fico sem, vocês sabem que eu tô sempre comprando esse produto aqui em casa Não falta aqui em casa Além de limpar, ele também serve aí como tipo um tônico, né? Tira todo o resíduo que tenha ficado, depois a gente lava o rosto Sempre fica uma sujeirinha ou outra, então eu gosto muito dele Tô sempre usando E fala também que ele combate espinhas, água micelar de limpeza facial Também tem vitamina E e extrato de germe de trigo Então eu adoro ele Vou passar com algodão Deixa eu pegar a pedacinha de algodão Meu algodão disco acabou, gente Eu preciso urgente nadar e comprar as caixinhas Ó, coloquei aqui já Preciso nadar e comprar as caixinhas de algodão E eu compro lá Olha só como a pele tá ressecada Que sabonete deixa até branco, gente, juro É um sabonete muito bom Mas eu indico pra quem tem real a pele bem oleosa Tá? Porque ele resseca a pele mesmo Ó Aí eu passo essa água micelar Que dá uma purificada também Eu adoro essa água micelar A gente lê muito bom Olha aqui, ó Lavei o rosto e olha a sujeira Lavei o rosto, o rosto tá esturricado de tão limpo Mas não tô limpo assim, né? A gente passou na água micelar e a gente viu a sujeirinha que saiu, né, amiga? Então por isso é importância De tá passando aí sempre um tônicozinho Uma água micelar Uma água micelar aí depois Pra poder tirar qualquer resíduo que tenha ficado Eu coloco em tudo aqui, ó Tira do olho, a sobrancelha Às vezes fica pra uma coisinha Ó Sobra de rímel, sabe? E tira tudo Que não sai no chuveiro a gente tira aqui Gente, eu só tô passada Olha aqui a cor do algodão Nem parece que eu tomei banho Aí eu vou esperar secar um pouquinho Deixa eu pegar meu leque Pra te ajudar a secar E agora eu gosto sempre de passar um serum Antes do creme facial Tá? Eu gosto de passar Mas não é assim uma regra, tá, gente? É por hábito mesmo E eu vou passar esse da vitamina C Esse daqui, ó Esse serum que eu adoro Pode usar tanto de dia quanto à noite Aí eu passo uma gotinha só assim, ó Já dá pro rosto todo Sim, senhora Ele é muito bom Esse serum vitamina C Inclusive Eu tava vendo uma pesquisa com ele E ele tá na frente Dos... Das vitamina C Da Vichy Da La Roche Então pra vocês verem Como o bicho é bom A composição dele é muito boa Ó Eu coloco assim um pouquinho Espero ele, a pele absorver Também uso meu leque Pra ajudar a secar Ele é muito cheiroso Muito cheiroso Absorve muito rápido na pele Ó Dá pra usar de dia e de noite Converso pra vocês Que eu tô usando ele Mas agora no inverno No verão eu não tava usando tanto não Porque assim Ele absorve Mas a pele fica colando Um pouquinho, sabe E eu tenho agonia, né De coisa colando Na minha rosto Então eu espero secar um pouquinho E vamos para o creme Enquanto seca Hoje eu vou usar o creme Com vocês Na área dos olhos Tá, vou começar agora Na área dos olhos Porque vai secando aqui Enquanto a gente vai fazendo os olhos Esse creme aqui da Renew Clean Então que não tem mais no catálogo Gente, infelizmente Saiu de linha Gente, esse creme Eu tenho quase um ano ele Ele não acaba nunca E eu uso ele todos os dias Inclusive esse daqui Que me mandou na época Foi a Cintia Multimarcas Que tem uma lojinha muito boa Da Avon O link tá aqui embaixo Pra você quiser conhecer E ela me deu esse daqui Faz muito tempo Ó Agora que tá querendo acabar Ó, tá vendo? Agora Mas faz meses Que ela me deu Que ela me mandou E cara, não acaba de nunca Acaba nunca Ele rende muito Ele funciona muito, sabe Cariou muito as minhas olheiras Eu uso todo dia De manhã e à noite Até acabar, né Tô usando ele E ele resolve, sabe Ele realmente clareou Realmente ele é muito bom Uma pena Que a Avon Tirou ele de linha Uma pena É o tipo de produto Que não deveria nunca Sair de linha Porque ele resolve Muito Muito É muito bom Eu lembro que eu tinha Um precinho salgado, né Mas ele resolve demais Gente Ele é ótimo Eu fico fazendo batidinhas Assim, ó Eu adoro fazer isso aqui Parece que relaxa, sabe Ai, gente Cortina facial é isso É cuidado É atenção É carinho É tempo, sabe Separa aí uns 15 minutinhos 10 minutinhos Você consegue fazer Tranquilamente tudo E é importante, né Ó, esse daqui Ele fala que é Creme de tratamento Cosmético para olheiras Com precisão, tá Vê aí alguém Que revende produtos À pronta entrega Que pode ser Que elas ainda tenham Isso daqui Porque no catálogo Não tem mais Mas essas lojinhas de mulheres Que vende Avon Sabe essas lojinhas da Avon Essas lojinhas em casa Que geralmente as meninas têm Então se você conhecer Pergunta se ela tem Que ela vai conseguir te ajudar Aí, ó Já secou aqui O serum, né De vitamina C Já tá aqui tudo absorvido Tudo ok Vamos para o creme do dia Que hoje eu vou usar Esse Aclara Dia Que eu gosto bastante Já falei pra vocês Que é o tipo de produto Que a gente não pode resistir dele Né Porque eu recebi muitas mensagens Assim, Sui Comigo não funcionou nada Comigo não clareou nada Gente, a gente tem que seguir A rotina Usar todos os dias Até acabar o pote Tá Esse daqui já perdi as contas De quantos eu usei Mas ele funciona assim Usando certinho Ele vai clarear sim As suas manchinhas Tá Tem o dia E tem o noite Né Ó Esse daqui Vou colocar um pouquinho No rosto Ele é um creme bom Que ele absorve muito rápido Na pele Sabe Eu gosto Ele clareia assim As manchinhas Sabendo usar Usando certinho Ele clareia assim Ó A Clara Dia É creme facial Com filtro solar Bom que tem filtro solar Ilumina e uniformiza O tom da pele É para todos os tipos de pele Né Então ele dá uma uniformizada Sem uma clareadinha Eu adoro Eu amo Esse creme a Clara Gosto muito dele É uma pena Que eu não posso ficar Sempre com ele Né Porque eu tenho que ficar Testando produtos Com vocês Mas para vocês Que não são Que não precisa Ficar testando um monte De produto Ele é um creminho barato Muito barato Vira e mexe Ele tá super na promoção E é um creme bom Sabe Que funciona Uma linha boa Uma linha baratinha Olha só Como a pele já muda Gente Do começo do vídeo Para cá Vocês perceberam Como a pele já muda Já fica mais vissosa É isso Agora você imagina Fazendo isso Todos os dias Como a sua pele vai ficar Aí eu espero também Assentar um pouquinho O creme É sempre bom Deixar um intervalinho Para o creme Poder assentar na pele Que aqui eu não tenho Muito tempo Mas é bom Quando você vai fazendo Uma coisa Você vai fazendo outra Até o produto assentar Eu vou esperar Assentar mais um pouquinho E eu vou falando Para vocês Que agora por último No rosto Eu vou usar Vou estar usando O filtro solar Mate ultra leve Antidade Aquele gel Creme facial O fator 70 Esse daqui Que eu adoro Eu gosto muito dele Uso até nas clientes De pele Quando eu faço Limpeza de pele Aí eu passo nelas Por último de tudo Porque a composição Desse fator solar Ele é muito bom Então ele é um protetor Para quem trabalha Com estética Bem legal Para vocês passarem Na clientes de vocês Na hora que eles saem Do estúdio For para a rua Debaixo do sol É legal passar esse daí Que é um fator bom Fator 70 E ele é muito É poderoso Sabe a composição dele Então vou passar agora O protetor solar Vou dar uma chacoalhada Nele que ele faz tempo Eu tenho um desse daqui Só que ele é pequenininho Que fica na minha bolsa Esse daqui eu deixo mais Para clientes Aí estava ali no meio Das coisas Eu peguei para mostrar Para vocês Mas eu uso dele Do pequenininho Coloco uma quantidade Generosa Não devemos economizar Em fator solar Não devemos Coloque mesmo Porque é para proteger real Espalhe tudo E eu gosto dele Porque ele não fica esbranquiçado Sabe Nossa Ele é ótimo Esse fator solar é ótimo Não fica esbranquiçado Não craquela Não esfarela Aliás Tem uns que esfarela Esse não esfarela Ele é muito bom Maravilhoso Maravilhoso Espalhou bem Por todo o rosto E pescoço Eu passo até aqui no colo No verão Quando eu estava usando Bluzinha e tal Eu passava aqui Até aqui no colo Agora eu tinha com roupa fechada Porque está inverno Mas no verão Eu passava Até nos peitos Eu passava Tira que nem decote Eu uso Porque nem peito eu tenho Aí pronto gente Nossa rotina do rosto Já está pronta Olha só como a pele Já muda A pele fica mais bonita Mais vissosa Olha só Eu amo gente Rotina Rotina facial Para mim é tudo E de lip balm Passar um balmezinho Nos lábios Para hidratar Eu vou passar Esse hidratante Aqui labial de amora Que eu amo As minhas amigas Estavam falando Que ele vai sair de linha Ou já saiu Uma coisa assim Que tristeza Que ele é lindo É uma corzinha super fofa Além de hidratar o lábio E pronto Essa é a minha rotina facial Dia que eu adoro Vou passar com vocês Aqui um perfuminho Bem gostosinho Que eu gosto muito Durante o dia Que é esse daqui De pitanga Aquela da linha Com a vibe Gente Ele lembra muito Muito o perfume Da com a vibe Ainda do frasco de vidro Que eu amava Ai gente Que delícia Hum Esse de pitanga Vocês precisam ter Gente É muito gostoso Muito gostosinho Eu vou até tirar ele Vou colocar ele Num borrifador Sabe? Para ficar mais fácil De aplicar E pronto minha amiga Esse foi o nosso vídeo Da manhã Bem cedinho Né? Uma rotina facial Bem fácil Bem gostosinha Lembrando que o serum Gente Vai de cada um Não é uma regra Eu gosto de passar Realmente um serum Antes do creme Mas se vocês Passar só o creme Já está ótimo Um creme Para o doutor solar É essencial Para hidratar a pele Para proteger a pele Tá bom minha amiga No meu instagram Para a gente conversar Mais por lá Se inscreve no canal Se vocês gostaram Deixa um like bem bonito Bem cheiroso Tá bom Minha coisa linda A gente se encontra aqui No próximo vídeo Tá bom? Te espero Tá? Beijão E até lá